O meu forro é como o sapo da laboa Numa toada improvisada em 10 pés Se eu não vinha me conta a loura tá boa Dezessete sete cento pra pagar quinhentos rens Eu caminhei por dezessete leque e meia Bandei a pé pelo setão do Canidé Na Paraíba vou cheirar a Carolina E o jota menina e vou mostrar como é que é É bom demais Dança a menina, dança o rapaz A festa é boa, onde tem corra da terra Quando toque o pé, serra todo mundo pede mais É bom demais Dança a menina, dança o rapaz A festa é boa, onde tem corra da terra Quando toque o pé, serra todo mundo pede mais Eu confitei a comada, sei bacia, na Chamei rosinha, xanduzinha, meu xodó Aqui tô tarde, tá morena, tô picando Cicleta com banana, eu vou comer que nem geló Macaco dança a menina, dança o rapaz A festa é boa, onde tem corra da terra Quando toque o pé, serra todo mundo pede mais É bom demais Dança a menina, dança o rapaz A festa é boa, onde tem corra da terra Quando toque o pé, serra todo mundo pede mais Eu confitei a comada, sei bacia, na Chamei rosinha, xanduzinha, meu xodó Aqui tô tarde, tá morena, tô picando Cicleta com banana, eu vou comer que nem geló Macaco dança a dezessete na corrente Vai o valente, o sertão do ciritó Asa branca, quando voa, faz bonita Ensina a comada, é fita de onde tem o forró É bom demais Dança a menina, dança o rapaz A festa é boa, onde tem corra da terra Quando toque o pé, serra todo mundo pede mais É bom demais Dança a menina, dança o rapaz A festa é boa, onde tem corra da terra Quando toque o pé, serra todo mundo pede mais É, respeita o pandeiro do Jack E a sanfoninha do seu Luiz Que maravilha, meu filho Tá bom demais Tá bom demais Viste nossa senhora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau